O Lobo Mau e os Três Coelhinhos Era uma vez três coelhinhos que caminhavam pela floresta e encontraram uma cenoura gigante. Uau! Olha pra isso! Eu vi primeiro! Eu que vi primeiro! Essa cenoura é minha! Não quero saber! Mas eu vi a cenoura também, pessoal. Os coelhos discutiram por um longo tempo, até que um deles teve uma grande ideia. Vamos correr ida e volta até o final da floresta. Quem chegar primeiro aqui, ganha a cenoura. Mas eles não sabiam qual tipo de corrida preferiam. Eu prefiro ir correndo! Eu prefiro ir pulando! E bem naquele momento, o Lobo Mau Jack, que estava à procura de comida na floresta, ouviu as vozes dos Três Coelhinhos conversando. Estou tão faminto que só vou conseguir matar a minha fome se engolir os Três Coelhos de uma vez! Ok! Então vamos começar com a corrida! Assim que o Lobo Mau descobriu que os coelhinhos iam disputar uma corrida por causa da cenoura, ele começou a cavar um buraco bem fundo no meio do caminho da corrida. E o cobriu com folhas. Nenhum coelho vai conseguir escapar da minha armadilha! E pouco tempo depois, a corrida dos coelhos começou. Eles corriam muito rápido. Cada hora um estava na frente. Não dava pra saber qual dos coelhos era o mais veloz. O grande Lobo Mau Jack, escondido atrás de um arbusto, observava os coelhos que vinham em direção da sua armadilha. Todos vocês três vão cair na minha armadilha! Mas os coelhos passaram tão rápido pela armadilha que nem caíram no buraco. Só deixaram uma nuvem de poeira para o Sr. Lobo. O Lobo foi olhar a armadilha, mas ela continuava lá mesmo, da mesma forma que tinha feito. O quê? Por que os coelhos não caíram na minha armadilha? Jack foi conferir. Ele deu o primeiro pulo e nada aconteceu. Deu o segundo e nada. E no terceiro, foi bem direto para o buraco. Não acredito! Eu caí na minha própria armadilha! Enquanto o Lobo tentava sair do buraco, os três coelhinhos começavam a competição de saltos. Lembrem-se! Nós vamos pulando seguindo as placas de seta até a cenoura! E assim que deu a largada, um dos coelhos pisou em um graveto. Ai! Mas eu não consigo correr com essa farpa no meu pé! Enquanto os amigos ajudavam a coelhinha, o Lobo mau Jack mudou todas as placas de direção até a cenoura. Hahahaha! Assim que caírem no pântano, comerei vocês três com grande apetite! Seus três coelhos fofinhos! E Jack partiu para o pântano antes dos coelhos. Enquanto isso, finalmente um dos coelhos conseguiu tirar a farpa do pé da coelhinha. E a competição de saltos começou. Eles pulavam um mais alto e longe do que o outro, seguindo sempre as setas até a cenoura. Até que chegaram em uma bifurcação, onde tinham duas setas apontando para lados diferentes. Mas nós vamos para a esquerda ou para a direita, hein? Eu acho que esquerda! Não, não! Vamos para a direita! Os coelhos decidiram pegar o caminho da esquerda. Enquanto isso, o lobo mau Jack, que havia roubado o mel grudento das abelhas da floresta, começou a espalhá-lo em uma das pedras que ficavam no caminho do pântano. E foi aguardar a chegada dos coelhos. Será o último salto da vida de vocês! Hahahaha! Então, os coelhos perceberam que a placa tinha os levado até um grande pântano. E sem nenhum sinal da cenoura. Eu não acredito! Acho que esse é o caminho mais longo até a cenoura. Então vamos atravessar esse pântano pulando nas pedras. Enquanto os coelhos pulavam nas pedras, um deles ficou preso no mel que estava grudado em uma das pedras. Ai, ai! Eu estou preso na pedra! Eu não consigo mais pular! E os amigos, ao ouvirem o pedido de socorro, foram até a pedra, pegaram no braço do coelho e tiraram ele de lá. Obrigado, meus amigos! Então os coelhinhos voltaram para a competição. E o lobo mal Jack, faminto, que havia esquecido de limpar as suas mãos sujas de mel, foi atacado pelas abelhas. Ah! Socorro! E para se salvar com muito medo, saiu correndo e pulou dentro do pântano. Ai, não acredito! Estou afundando! Socorro! Enquanto isso, os três coelhinhos chegavam na beira de um grande lago. Eu sei nadar muito bem! Eu quero ser o primeiro a nadar, hein! Enquanto eles decidiam quem iria primeiro, o lobo mal Jack tinha um outro plano. Ele colocou folhas de alface fresquinhas no outro lado da margem do lago. Pegou uma rede e subiu na árvore que ficava logo à frente. Enquanto os coelhos estiverem comendo as alfaces, eu os pegarei com a minha rede! Ha, 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 ha! Então os coelhos começaram a competição de natação. Todos nadavam muito bem e disputavam o primeiro lugar. E chegaram na outra margem do lago ao mesmo tempo. Ao avistarem as alfaces bem ali na frente, começaram a comê-las com um grande apetite. E quando o lobo estava prestes a pegá-las, lá de cima da árvore, uma das aves que voava por perto ficou presa na rede de Jack e acabou o levando junto com ela. Não! Eu tenho medo de altura! Ah! Os coelhos finalmente estavam próximos da grande cenoura e saíram correndo em direção a ela. Mas Jack, que estava disfarçado de cenoura, os esperava com a boca aberta. Dessa vez vou engolí-los tão rápido como abro a minha boca! Enquanto o lobo esperava a chegada dos coelhos com a boca aberta e os olhos fechados, um fazendeiro avistou aquela grande cenoura e ficou impressionado. Uau! Olhe para essa cenoura! É enorme! E o fazendeiro, sem perceber, pegou o lobo disfarçado de cenoura e o levou nas costas. Me solta! Eu não sou cenoura! Eu sou o lobo mau! O lobo mau! Jack! E ao final da corrida, os três coelhinhos pisaram na linha de chegada ao mesmo tempo em primeiro lugar. Nós três ganhamos a corrida em primeiro lugar! Nós três vamos dividir a grande cenoura! Sim, mas... Cadê a cenoura? E não muito longe dali, os três coelhinhos conseguiram encontrar a grande cenoura que o lobo mau estava escondendo e decidiram comer os três juntos. Pois o mais importante não é vencer, e sim compartilhar os momentos importantes com quem mais se ama. O mal e os três porquinhos. O julgamento na floresta. Há muito tempo atrás, foi feito um tribunal de animais no meio da floresta. Quase todos os animais estavam juntos para assistir ao tribunal naquele dia. Madame Galinha ficava na recepção para escrever as reclamações uma a uma e usava óculos para não cometer nenhum erro. O julgamento dos três porquinhos e do lobo mau. Ela escreveu no papel à sua frente. E todos esperavam ansiosamente pelo papagaio juiz. Porque quando o tribunal florestal é montado, é ele quem determina quem está com a razão e quem não está. Depois de um tempo, o maior animal da floresta, o elefante, trouxe os três porquinhos. Porque, Torque e Gurque pularam das costas do elefante e tomaram seus lugares. O outro elefante trouxe o grande lobo mau nas costas. E os animais, é claro, ficaram assustados no começo quando viram o lobo. E finalmente, o papagaio, que iria ser o juiz do tribunal, também chegou. Ele se sentou em um tronco que ficava mais alto do que todos os outros. Os animais se levantaram por causa do seu respeito infinito por ele. Olá a todos os amigos da floresta! Vocês já podem se sentar! Enquanto o papagaio lia as anotações dos papéis à sua frente, a mãe dos três porquinhos imediatamente falou. Senhor juiz! Senhor juiz! O lobo! O lobo! Maldoso! Maldoso! Tentou comer! Tentou comer! Meus filhos! Meus filhos! É proibido falar sem permissão! Se algum animal falasse antes do papagaio, o papagaio repetia tudo depois. E pra conseguir parar, ele tinha que beber água. Silêncio, por favor! Sim! Primeiro vamos ouvir o que os três porquinhos têm a dizer. Olá, senhor juiz! Meu nome é Gorky, o caçula dos três irmãos porcos. Eu vivi em uma casa de palha que eu mesmo construí. Estava muito feliz. Mas um dia, o lobo Mal Jack foi até a minha casa e tentou me comer. Não! Não! Isso é mentira! Isso é mentira! Senhor juiz! Senhor juiz! Não é permitido falar sem a permissão do senhor juiz! Felizmente, o elefante deu um pouco de água pro papagaio e o tribunal pode continuar de onde parou. Vamos continuar com a família Porco. Senhor juiz, o lobo foi até a minha casa de madeira e tentou me comer também. Então fugimos pra casa do nosso irmão Porc pra salvar nossas vidas. Mas o lobo Mal não parou, senhor juiz. Ele foi até a minha casa também. De acordo com as leis da floresta, ninguém pode visitar a outra pessoa sem avisar ou ter sido convidado. Verdade! 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 Eu concordo! Absolutamente correto! O papagaio bateu com o martelo pra silenciar os animais que estavam fazendo barulho. Silêncio! Todos precisam ser ouvidos de forma igual, animais da floresta. Então, vamos ouvir o que o lobo tem a nos dizer. Primeiro, boa tarde a todos os animais da floresta. Vocês me conhecem como Grande Lobo Mal, mas na verdade eu sou um lobo do bem. Sabiam? Lobos que devoram porquinhos não são do bem. Lobos que devoram porquinhos não são do bem. Taca, taca, taca! Por favor, não falem sem a permissão do juiz! Enquanto o papagaio tomava sua água, o lobo contava o que havia acontecido. No dia que o incidente aconteceu, eu acordei bem cedo e comi um delicioso café da manhã em casa. O que você comeu de café da manhã? Eu comi um sanduíche de folhas recheado de morango, senhor papagaio. Depois eu fui dar um passeio pela floresta. Foi quando eu me deparei com a casa de palha feita pelo porquinho Gurk. A casa de palha não parecia nem um pouco firme. Eu então fiquei preocupado daquela casa cair em cima do porquinho Gurk e machucá-lo. Então eu chamei Gurk e falei que a casa não era segura. Quando ele não acreditou em mim, eu falei que iria derrubá-la apenas com o sopro pra que ele acreditasse em mim. Então você fez o quê? Assoprou e destruiu a casa dele? Sim, meritíssimo. Como ele não acreditava em mim, eu tive que fazer isso pra mostrar que a casa não era segura. Então, não muito longe eu vi uma cabana feita de madeira. Quando eu cheguei mais perto, percebi que essa casa também não era segura. Além disso, dessa vez tinham dois porquinhos dentro dela. Sim, era a minha casa. E meu irmão estava com medo. Meu irmão estava com medo. De você e foi até mim. De você e foi até mim. Eu repito! Silêncio no tribunal! Desculpe, madame. Então, aquela casa não era segura. Depois disso, eu fui até a janela e disse ao porquinho que iria mostrar isso. Então, eu soprei uma vez, duas vezes, e essa casa também foi destruída. Então, você soprou as casas para mostrar aos porquinhos que elas poderiam machucá-los? Sim, senhor juiz. E os porquinhos acham que você destruiu as casas porque queria comê-los? Sim, mentíssimo! Ele ia nos comer! O juiz queria refletir um pouco mais sobre o que o lobo e os porquinhos haviam dito. Pra isso, ele lançou o voo e subiu ao céu até chegar em uma nuvem. Esse era o seu lugar de reflexão. Enquanto isso, os animais da floresta conversavam sobre quem achavam estar certo ou errado. Eu acho que o porquinho está falando a verdade. Eu nunca vi um lobo bonzinho em toda a minha vida. Eu acho que o lobo diz a verdade. Por que ele iria querer comê-los se ele estava de estômago cheio? Sim, com certeza! Isso é absolutamente certo! E finalmente, o papagaio juiz chegou a uma conclusão e saiu da sua nuvem de reflexão e pousou em cima do seu tronco novamente. Todos estavam ansiosos pra ouvir a decisão do senhor juiz papagaio. De acordo com as leis dessa floresta, eu cheguei finalmente a uma decisão. Ah, escreva, madame galinha. na nossa vida da floresta nunca vimos um lobo fazer o bem. Ele tem razão! Eu acho que ele tem razão! Ele tem razão! Mas isso não quer dizer que lobos não possam fazer o bem. Sim, pode! 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 Ele tem razão! Eu acho que ele tem razão! E eu percebi que, na verdade, na nossa floresta não crescem morangos em nenhum lugar sequer. Aham, sim, tem razão! Nenhum tipo de morango cresce nessa nossa floresta. O lobo que definitivamente mentiu sobre o que ele havia comido com certeza agiu errado nesse incidente. Minha decisão é que o lobo que destruiu as duas casas dos porquinhos construa casas novas a eles. Dessa forma será o primeiro lobo da floresta a fazer o bem e dará exemplo a outros lobos. Obrigado, senhor juiz! O julgamento dos três porquinhos e do lobo Mal Jack está finalizado! Taca, taca, taca! Taca, taca, taca! E então os animais da floresta compreenderam quem estava certo e quem estava errado. Depois daquele dia, todos os animais viveram em paz seguindo todas as leis da floresta. Ah, ah, ah!